Granuloma, cisto, abscesso perapical. Lesões perapicais muito comum, muito recorrente da gente encontrar na clínica da odontologia e que muita gente ainda tem dificuldade de fazer o diagnóstico. Se você tem essa dificuldade, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Fala, dentista de sucesso! Meu nome é Bruno de Castro, sou cirurgião dentista e especialista em endodontia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o diagnóstico, tanto clínico quanto radiográfico, das lesões perapicais. Então eu trago conteúdos como esse para te ensinar odontologia de forma mais clara e objetiva toda semana aqui no YouTube e também diariamente no Instagram e no TikTok. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o seu sininho para você não perder as aulas que eu posto aqui. A aula que você vai assistir hoje é um pedacinho de uma aula lá do Academy Dentista de Sucesso. A plataforma do Academy Dentista de Sucesso é a plataforma que vai te fazer aprender teoria e prática da odontologia dentro de um ano e fazer você já se destacar desde a graduação. Aqui você tem basicamente todas as matérias da odontologia para você estudar e você vai começar a construir uma rotina de estudo, aprender diversas técnicas para você aplicar na sua rotina, independente se você tem muito ou pouco tempo para estudar, fica tranquilo que aqui você consegue. Você vai ter matérias do ciclo básico, como por exemplo, anatomia geral, histologia, embriologia. Você vai ter matérias do ciclo pré-clínico, por exemplo, radiologia, materiais dentários, oclusão e muitas outras. Além disso, vai ter matérias clínico teórico, como por exemplo, endodontia, anestesiologia, cirurgia oral. E ao final de cada módulo, de cada matéria dessa, você tem um questionário, uma avaliação para você ir respondendo, para você ir testando cada vez mais o seu conhecimento ali e ver se você absorveu tudo aquilo. E não acaba por aí. Cada módulo você também tem um resumo em PDF sobre tudo que foi abordado nas aulas daquele módulo. E você também tem a parte prática, como por exemplo aqui, aulas práticas de isolamento absoluto, de anestesia, de endodontia, que é um medão que a galera tem, cirurgia e muitas outras matérias. Além disso, você tem uma comunidade ativa de alunos aqui dentro, que você pode postar caso clínico, ajudar outros alunos, tanto dentro da própria plataforma, como num grupo exclusivo no WhatsApp que a gente tem de alunos, que a gente discute caso clínico aqui. A gente entra, conversa, eu mando o áudio, eu ajudo ali na decisão dos diagnósticos, do plano de tratamento. E você tem suporte para dúvida também, tanto aqui nesse grupo, quanto diretamente aqui na aula. Você vem aqui embaixo, aqui na área de comentários, você pode tirar a sua dúvida. Então já corre no link que está na descrição aqui para você fazer a sua pré-inscrição para a lista de espera para a próxima turma dessa plataforma, que vai te ajudar a dominar a ontologia de uma vez por todas. Então já corre no link da descrição aqui quando acabar o vídeo para você fazer a sua pré-inscrição para o Academy para você aproveitar a oferta exclusiva da próxima turma, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. E aí como que eu diferencio as três principais lesões pré-epicais, né? Vamos começar pelo granuloma. O granuloma, ele é uma imagem radiolúcida circunscrita no ápice. Olha aqui o exemplo dela aqui, vai ficar radiolúcidozinho aqui. Pode ser bem sutil como esse exemplo, como aqui, como pode ser um pouco mais gritante já. Depende de como que vai estar isso. Só que aqui lembrando, né? Foi feito um tratamento endodôntico, parece muito bem feito. Então às vezes a radiografia pode ser um pós-operatório imediato, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente não pode fazer diagnóstico definitivo por radiografia. Tem que pegar toda a história do paciente para ver. Isso daqui já é uma imagem radiolúcida amorfo dispersa. É o quê? É uma imagem que não tem tanta forma. E ela é dispersa. Você não sabe exatamente onde que começa a radiolucidez e onde que termina. Mas você vê que a densidade é diferente do osso nessa região. E isso é característica de um abscesso. E aí, tá gostando da aula? Tô passando aqui rapidinho só pra te lembrar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? E não esquece também que o link da pré-inscrição pra plataforma tá aqui na bio. Agora vamos voltar lá pra aula. Então qual que é a história fisiopatológica da coisa? Quando o dente necrosa, forma-se um tecido granulomatoso na região apical pra impedir que aquelas bactérias do canal passem pra região periapical. E o que que acontece? O que é o tecido granulomatoso? É uma coleção de células com infiltrato inflamatório imunológico. O que que vai acontecer ali? Essas bactérias vão tentar invadir. Se essas bactérias não tem poder de virulência, poder de infiltração tão grande, o granuloma vai resistir àquela contaminação e vai ficar parado ali. Se essas bactérias tem um poder de penetração de virulência muito grande, ela vai romper esse granuloma e vai levar todo aquele exudato, toda aquela briga imunológica pro osso. E aí vai formar o que? Um acúmulo de líquido no osso, exudato, transudato e tal, aquela bactéria ali, células de defesa morta, infiltrado inflamatório, tudo ali acumula tecido mole. E aí você precisa reabsorver o osso pra caber esse tecido mole. E aí o que que vai acontecer nesse caso ali? Acontece a formação do abscesso. Porém, quando você tem um granuloma e quando ocorre esse rompimento do granuloma e nesse mesmo momento rompe-se as células epiteliais de malacês do ligamento periodontal, essas células epiteliais ficam soltas em volta dessa coleção purulenta e começam a estimular a formação de tecido epitelial. E aí forma aquele tecido epitelial envolvendo todo esse exudato purulento e aí o osso vai se mineralizando em volta desse tecido epitelial contido, que aí vai formar o que? Uma imagem com halo radiopaco, porque o osso se formou em volta desse epitelio. E o centro é uma coleção líquida, é uma coleção de tecido mole, coleção purulenta. Então vai ser um centro radiolúcido. Então tem-se a formação cística, onde é uma imagem radiolúcida com um halo radiopaco formado por essa lâmina óssea em volta do tecido epitelial, que é característica de um cisto, né? Que se une à lâmina dura do dente. Você pode ver que a lâmina dura vem e se une a esse halo radiopaco. Olha lá, imagem radiolúcida com halo radiopaco e você vê que a lâmina dura tem aqui e passa o halo radiopaco e se liga lá a lâmina dura do outro lado, tá bom? Então essas são as diferenças aí das lesões periapicais. Outro exemplo de um abscesso aqui, olha só como é que ele é amorfo disperso. E lembrando que essas lesões de origem endodôntica para existirem é regra que tenha que ter acontecido a necrose pulpar, como a gente falou na aula já, tá? Então não esquece disso. Não existe cisto granulome abscesso periapical se não há primeiramente uma necrose pulpar. E aqui do lado eu vou deixar vídeo sugestivo do canal para você assistir e continuar aprendendo a odontologia com a didática mais clara e objetiva, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui e te vejo na próxima aula. Valeu!